Quero saber como que a senhorita está. A senhorita está bem? Como a senhora começou a sua semana? Como está terminando? Tudo bem? Tudo maravilhoso? Fora de produtinhos da Belharinha. Sim, senhora, hoje teremos mais produtinhos da Belharinha pela Nea Distribuidora, coisa mais cheirosa desse mundo. Um beijo, Nea. A Nea é distribuidora e também é revendedora, tá? Ela tem tudo a pronta entrega, gente. Ela tem uma loja física. O que é aquilo? O que é aquilo? Quem me segue no Instagram já viu, porque eu já fui nessa loja, já fui na loja da Nea e eu postei, gente, fiz uma mais geral na loja dela e tem tudo que vocês possam imaginar da Belharinha. Tem tudo lá, prontíssima entrega pra ti. Tá aqui embaixo nos links, tá os contatos, telefone, tudo pra vocês irem lá conhecer o espaço dela, comprar ou até mesmo revender, tá bom? Junto dela tem a Cíntia Multimarcas, outra linda, maravilhosa, que tá sempre presente aqui no canal. A Cíntia, ela já entrega nas estações de trens e metrôs de São Paulo. Então, caso você queira produtinho da Belharinha, mora próximo da estação Goianazes. Pronto, a Cíntia tá lá. Moro na estação Luz, Cíntia tá lá também, tá bom? Só marcar com ela. Bora saber, então, o que temos nessa sacolinha aqui, ó, pela Nea Distribuidora. Já deixa o like do amor e se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Fica por aqui, minha amiga. Sim, senhora, seja muito bem-vinda. Fica por aqui e agora sabe o que tem aqui dentro dessa sacolinha. A Nea sempre nos surpreende, né? Porque ela sempre coloca coisas lindas aqui dentro. Então, ó, a sacolinha está aqui, coisa mais cheirosa. Vamos ver o que a Nea mandou dessa vez, ó. Pra começar, tem uma... Ai, Nea, o que eu faço com você, Nea? O que eu faço com essa Nea, gente? Não dá. Ela já mandou lançamentos, olha só. Ela mandou... Vamos gravar essa semana, essa semana terá um vídeo nesse canal. Mandou aqui pra nós, ó, vou abrir, tá? Mandou o novo esfoliante labial de maracujá. Vamos testar juntas. Mandou também o Lip Tint, ó, Lip Tint de Amora, um hidratante. É o Lip Balm, que fica uma coisinha, né? De Amora, olha só, ele é bem roxinho, bem bonitinho, né? Mandou os dois, que são lançamentos do novo ciclo. E ela mandou uma sombra aqui, ó, o Nude, que também é lançamento. Eu sabia, Nea? Acho que eu não reparei nesse cesteto novo, no catálogo, não reparei. Então, All Nude, quer dizer o quê? Tudo nude. Então, vamos gravar a resenha com esse All Nude, com esse cesteto de sombra maravilhoso, que é lançamento também da Abelha Rainha. Adorei esses lançamentos. Ai, ai, eu não tinha visto isso, né, Nea? Que coisa linda, gente. Essa daqui foi a lembrancinha do Outubro Rosa. Olha que gracinha, com uma balinha. Amor próprio começa nos detalhes. Cuidar-se é a melhor maneira de se amar e ser feliz. Eu amo brinde, né? Eu amo brinde, esse de Outubro Rosa tava lindo, Nea. Coisa mais linda, essas lembrancinhas de Outubro Rosa. Muito lindo. Isso que ela mandou. Ai, eu amo isso. Tava louca pra testar isso, Nea. Kit Stal da PES. Aqueles sais ferventes que você coloca no... Gente, isso daqui é uma delícia. Eu vivo por aí andando sem fim, né? 25 de março, José Paulino, Braz, tudo que é centro. Então, o que acontece? Meu pé tá sempre bagaçado, né? Porque eu vou pra andar. Se você me chamar assim, vamos lá 25. Amiga, nós vamos andar. Cara, quando eu chego em casa, meu pé tá bagaçado, né? Eu pego esse salzinho da abelha rainha, coloco na bacia de pé, aquela bacia de manicure. Gente, renova. É uma renovação para os seus pés. Agora, a abelha rainha lançou esse kit escaldapés. Dois sachês de fruta vermelha e dois sachês de flor de laranjeira. Vamos testar com certeza, porque eu amo tudo que é de pé. Tudo que é da dermo pé, essa abelha rainha, eu amo. Sou fã número um. Eu tenho certeza que esse produto não será diferente, será tão bom quanto os outros produtos. Adorei, né? Vou testar. Ai, eu tava doida pra testar isso. O que que é? Aleto fresco, enxagua antibucal de carvão ativado. Você sabe que eu amo aquela pastinha, pastinha que fala. Aquele gel clareador também é de carvão, mas o gel. O em pó também é bom, mas o em pó é bom pra quem não usa aparelho. Pra quem usa aparelho, eu indico o em gel também de carvão ativado. Ele funciona muito. E agora lançaram o enxagua antibucal. Que coisa linda. Vou começar a usar hoje mesmo, Neia. Vou. Não vou tirar pra amanhã não, Jesus vem. Jesus vem e eu não uso. Então hoje mesmo eu vou começar a usar esse daqui. Adorei. Olha o que que ela mandou. Gente, ela só mandou o lançamento. Ela só mandou o lançamento hoje. Eu sabia. Eu sabia. O novo perfume Florale Mystery. Cara. A Neia tá sem condições. Sem condições, Neia. Ai amiga. Tivemos muitos vídeos da Abelha Rainha essa semana. Você não pode perder. Já se inscreve nesse canal cheiroso aqui. E por último. Ela mandou um talquinho de macadão. É, você ficou de olho nos meus vídeos, né Neia? Porque eu falei pra você. Pra você não. Eu falei aqui no canal. Eu queria testar um talquinho da Abelha Rainha. E ela mandou esse daqui que é lançamento também, ó. O talquinho de macadâmia. Aí eu falei, como? A gente toma banho. Sim. Igual o bebê? Igual o bebê? A gente igual o bebê e depois passa o talquinho. A gente também é assim. Vamos ver que modos de usar. Coloca uma pequena quantidade do produto nas mãos. E espalha sobre o corpo. É isso mesmo, gente. Então eu vou começar a usar hoje. E mais tarde. Depois do meu banho à noite. Vim falando pra vocês sobre ele, tá? Vou dar feedbacks. Néia, sua louca. O que que foi esse recebido? Cheio de lança... Aliás, só lançamento, né? Recebidos de lançamento hoje aqui nesse canal. Tô muito feliz. Vou testar todos. Você não pode perder, amiga. Fia aqui com a gente. Já entra pro nosso bonde. A gente ama a Abelha Rainha. Não negamos. Estamos aqui pra testar cada produto. Falando a verdade, tá? Falando a verdade. Porque se você pensa que eu venho aqui passar pano. Eu não venho aqui passar pano, não. Se eu gosto, eu falo. Se eu não gosto, eu falo também. Se funciona, eu falo. Se não funciona, eu falo também, tá? Aqui nós temos um canal sincerão, gostando não. Porque nós temos um espiã. Sim. Ou espiã ou espião. Não sei ainda se é homem ou mulher. Mas nós temos alguém aqui nos espiando. Seja muito bem-vinda, tá? Fique sabendo que aqui só rola a verdade. Nada mais que a verdade, somente a verdade. Então, minha amiga, fica por aqui. Teremos muitas resenhas na próxima semana. Já se inscreve, tá bom? Néia, muito obrigada por esses maravilhosos produtos, tá? Você tá testando cada um. E se você se interessou, se você quer esses produtos, só chamar a Néia. A Néia ou a Cintia, né? As duas trabalham juntas aí, tudo com a Belha Rainha. Então, elas têm tudo que vocês quiserem. Tudo que vocês quiserem testarem, ela tem. Quer revender? Ela também pode te ajudar. É uma coisa cheirosa. No Instagram, que eu vou postar fotinhas de cada produto. Aí você que é revendedora, você pode pegar a minha foto. Sim, eu libero. Pega a minha foto. Tá acabando o seu grupo do Facebook. Seu grupo do WhatsApp, tá bom? Pra ajudar as suas clientes. E é isso. Um beijo nesse coração lindo da minha vida. Coisa cheirosa. Muito obrigada por assistir esse vídeo, tá? Jesus te abençoe. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Se sim, amanhã ainda teremos vídeo nesse canal. Te espero, tá bom? Beijão. Até lá.